Finalmente, depois de tantos dias sem informações de Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft aparentemente voltou a soltar migalhas a respeito do game. O jogo está próximo de chegar e eu acredito que por esses dias nós teremos mais uma leva de materiais oficiais que nos mostrem um pouco mais do que esperar nessa nova entrada da saga. Dessa vez nós temos duas informações novas que sinceramente me deixaram bem feliz, todavia nos resta ver a execução de como isso vai ser para dar algum pitaco com mais certeza. Mas só o fato de estar voltando isso para a saga, os dois itens que eu vou comentar aqui com vocês, eu confesso que eu fiquei feliz. Primeiramente, a empresa confirmou o assassinato furtivo duplo, que embora nós tivéssemos visto isso lá na cinemática, ainda era meio que nublado, a gente ainda não tinha uma certa confirmação como seria, mas agora foi confirmado sim que a Nauê vai conseguir executar assassinatos duplos igual nós tínhamos antigamente e que foi removido por algum motivo dentro da saga. Agora é confirmado também que nós teremos de volta o sistema de recruta, recrutamento, mecânica que a gente não vê no jogo há mais de 10 anos. Muitos gostavam, outros nem tanto e para ser sincero eu mesmo usava pouco porque sempre eu achei muito OP, a graça para mim sempre foi chegar lá e matar todo mundo e tal, mas eu não vou negar que em momentos de desespero chamar os recrutas me salvava demais. Por algum motivo isso foi removido também há muito tempo, mas que agora está retornando e sinceramente, na minha opinião, casa demais com a proposta shinobi do negócio. Geralmente nós vemos em filmes, séries e desenhos os shinobis atacando em grupo e como a Nauê faz parte, ela é uma shinobi de IGA, local onde viviam os membros desse grupo, nada mais natural de que, de alguma forma, em alguns momentos possamos chamá-los para auxílio. Hoje vamos falar sobre esses dois temas e você está mais que convidado a ficar aqui comigo, assistir até o final para entender um pouco mais sobre o que está rolando e, obviamente, ao término do vídeo, dar a sua opinião também a respeito. Eu estava com saudade de vídeos como esse, né? Vídeos de Assassins e eu agradeço ao maninho Caio do canal Meia Lua que foi quem me fez ciente desses assuntos, me enviando alguns artigos. Estamos juntos, Caio. Olha aí, galera, olha que legal. Essa aqui foi uma imagem compartilhada pela Ubisoft recentemente, onde ela confirma essa informação de que nós teremos o sistema de recrutamento aqui chamado de Liga Shinobi. Eu acredito... é sistema de Liga Shinobi, né? Eu acredito, galera, que nós teremos, sim, uma árvore de habilidades, alguma coisa do tipo, focado para Shinobi e é onde nós vamos gastar pontinhos ali para poder liberar esse recurso. Não sei se esse recurso vai ser, tipo, libere três, libere quatro, libere cinco personagens para te auxiliar, né? Cinco Shinobis para te auxiliar. Não sei se vai ser algo tão mais complexo como nós tínhamos antigamente de poder enviar até esses recrutas para missões, subir o nível deles e deixar eles mais parrudos, né, com o tempo. Até porque aqui a gente vê, ó, Shinobis aparentemente de classes diferentes, ó. Nós vemos aqui, né, essa menina aqui com, tipo, uma baioneta atrás aqui, pá. Aqui um outro com um katana, uma roupa diferente. É... esse aqui eu acho que é inimigo. Esse samurai eu acho que é inimigo e esse aqui também, né? E aí os dois Shinobis estão vindo aqui para ajudar. Pode ser, né, e eu espero que tenha esse lance de enviarmos, né, os personagens para algum lugar para que eles voltem e fiquem cada vez mais fortes. A gente consiga melhorar as gears deles, esse tipo de coisa. Faz sentido até, né, se tratando de um RPG, poder mudar a roupinha deles, poder melhorar e tal. Eu espero que não seja um sistema vago. Tipo assim, habilidade de chamar recrutas. E aí você coloca ali e já vem os recrutas só e você não faz nada. Não, eu espero, eu torço para que seja algo mais complexo. Tipo mesmo na Saga Ezio, onde nós chegávamos, salvávamos algumas pessoas, convidávamos ela para vir para dentro do credo. E lá nós mesmos, né, íamos mandando eles para regiões específicas para que eles chegassem, nos dessem recursos e ganhassem pontos de experiência para subir na hierarquia dentro da Irmandade também. Bem, não sei se vai ser algo só do tipo... Dá o sinal aqui e desce um monte de flecha, um monte de coisa para tudo quanto é lado ou se realmente eles vão vir para o meio do quebra-pau. Pelo que nós estamos vendo nessa imagem, é mais essa segunda opção e isso me deixa muito feliz, né? Eu acho mais legal a gente ver, né, os recrutas juntos lutando, detonando todo mundo e depois sai vazado, tá ligado? Eu acho isso bem legal, acho bem melhor do que só chamá-los e descer um monte de seta para tudo quanto é lado, a gente não vê os caras e tal. Porém, para o melhor dos mundos, para quem está acostumado e gosta, né, desse recurso antigo e tal, poderia ser as duas coisas. Sinceramente, eu gostaria que existisse uma árvore de habilidade só para recrutas onde nós pudéssemos colocar ali, né, quais funções nós queríamos deixar habilitado ou quais funções liberarmos para que, sei lá, num possível comando, escolhermos uma roda de seleção. Galera, eu estou viajando, tá? Eu não sei, eu não joguei o game. Eu torço para que seja assim. O mais complexo possível seria o mais interessante. Imagina que você tivesse uma árvore de habilidade de recrutamento e nessa árvore de habilidade você fosse lá e colocasse, por exemplo, ah, eu quero que libere as setas, a habilidade das setas do recruta, que é igual lá do Ezio que ele chamava e descia um monte de seta e ninguém via quem acontecia. Os caras só caíam ali e tal. Ah, eu quero liberar os ataques corpo a corpo. Aí acontecia como nós estamos vendo aqui. Ah, eu quero liberar, sei lá, cara, habilidades especiais para os recrutas chegar e sair matando todo mundo no One Hit Kill. Sei lá, entendeu? Mas eu acho que seria muito legal nós termos, né, uma... Tipo assim, aí na hora que eu for chamar os recrutas, né, digamos que seja assim, eu aperto um botão, ele abre uma árvore assim com 3, 4 opções que eu deixei marcadas na árvore de habilidade e aí eu escolho naquele momento qual ataque eu quero que eles façam. Pô, isso seria muito legal, mas por hora é só delírio do Liu, é só sonho, né? Eu não faço ideia como que isso realmente vai ser em game. Eu só fico feliz com a confirmação que o sistema de recrutamento estará de volta. Como isso vai funcionar? Se nós realmente vamos chegar e rec... Porque o sistema é esse, né? Recrutas, vem de recrutamento, onde nós recrutamos, né? Se for nessa pegada eu acho que é muito legal. Salvarmos pessoas, chegarmos até ela, convidarmos para adentrar ao credo ou, né, como aparentemente vai ser aqui, adentrar ao clã, né, IGA, a galera lá da IGA, os shinobis, né? Porque fala, né, que é um sistema da Liga Shinobi. Então, pra mim, eu, Kalil, eu acho que isso aqui não vai ter vínculo com assassinos, tá? Eu acho. Eu acho que isso aqui vai ser algo mais exclusivo do lance shinobi de ser, tá? Não sei se realmente... Se tiver esse lance de a gente chegar e recrutar alguém, eu não sei se isso vai ser mais do tipo, olha, entre para a Irmandade dos Assassinos e tal, não. Eu acho que vai ser algo do tipo, olha, entre para a Liga Shinobi e tal, não sei. Os dois fazem sentido pra mim. Eu não sei. Esse jogo, galera, é um game que eu, sinceramente, não sei ainda como que a Ubisoft vai abordar esse lance da Irmandade, né? Porque em Valhalla eu sonhei muito. Nossa, eu viajava antes de jogar o game sonhando que o Eivor, né, seria uma personagem que simpatizaria com a causa da Irmandade, uma personagem que estaria ali junto, né? Mas não, é uma menina que nem se importa, tá ligado? De todas as oportunidades que ela teve de entrar na Irmandade, ela cagou pra Irmandade e tal. Eu torço pra que nós tenhamos bastante da Irmandade dos Assassinos. Aparentemente vai ter, mas eu só vou acreditar na hora que eu ver, sabe? E eu espero que tenha mais esse lance Assassin's Creed lore, sabe? Que nem foi com Assassin's Creed Mirage. Pô, Assassin's Creed Mirage foi um alívio, cara, porque teve tudo, mano. Teve você, pela primeira vez dentro da saga, decapitava o seu dedo anelar, mano. Eu nunca vi isso dentro da franquia e ali eles foram além, sabe? Eu achei isso muito legal. Então eu espero que esse jogo não seja só um jogo de Shinobi e Samurai. Não, cara, que seja um Assassin's Creed, né? Mas a gente só vai descobrir quando jogar e é isso. Passando rapidinho aqui também pra mostrar pra vocês uma outra imagem que foi divulgada há algum tempo, né? Essa daqui eu até já tinha visto, mas, meu, eu não ia fazer um vídeo só sobre uma imagem, né? Não faz sentido e tal. Então, assim, eu tô aproveitando aqui pra poder mostrar pra vocês. Talvez aqui a gente vê também a Nawe se aproximando, né? E assassinando um adversário na mocosada aqui, olha lá. Né? Aqui dentro tem outra pessoa, aparentemente alguém importante, que tá sendo guardado por Samurai e tal. E aqui a Nawe tá... Pô, mano, de verdade, eu tô muito, assim, pô, eu quero jogar esse game, eu quero ver o quão bom ele vai ser. Eu torço de verdade, mano, pra que seja um game gostoso, tá ligado? Tem até uma reportagem aí da Ubisoft dizendo, né, abertamente, que tá mirando, né, em Ghost of Tsushima, na qualidade de Ghost of Tsushima e tal. E, pô, se isso for verdade, cara, não precisa chegar a Ghost of Tsushima, mas se estiver próximo ali e tal, pô, com referência, com coisa que você fale, putz, isso aqui pegaram de Ghost of Tsushima, legal e tal. Pô, eu vou ficar muito contente, cara, porque Ghost of Tsushima é um dos jogos da minha vida, eu adoro aquilo e eu torço pra que a Ubisoft esteja mirando no que é sucesso mesmo. Porque copiar o que é bom, dá bom, né, desde que seja bem executado. Então, vamos ver. Aqui no Comic Book, galera, nós temos aqui a confirmação e a reportagem deles comentando, falando sobre o lance do assassinato duplo, né, eu vou ler rapidinho aqui com vocês. A Ubisoft confirmou que Assassin's Creed Shadows vai trazer de volta um recurso extremamente popular que foi introduzido em Assassin's Creed 2. Segundo a maioria dos relatos, muitos dos elementos mais icônicos que se tornaram parte integrante da série Assassin's Creed foram vistos pela primeira vez em Assassin's Creed 2. Nos últimos anos, a Ubisoft começou a se afastar um pouco dessa fórmula, pois fez uma reinicialização suave da franquia com Assassin's Creed Origins. Agora, com o lançamento deste ano Assassin's Creed Shadows, parece que a Ubisoft está procurando misturar o novo com o antigo. Em um novo blog da Ubisoft, a desenvolvedora confirmou que Assassin's Creed Shadows trará de volta o assassinato duplo. Introduzido em Assassin's Creed 2, os assassinatos duplos permitem que os jogadores derrubem furtivamente dois inimigos ao mesmo tempo. Enquanto Ezio em Assassin's Creed 2 foi o primeiro assassino a usar assassinatos duplos com as suas próprias lâminas ocultas, a mecânica do jogo foi vista em todas as entradas subsequentes até Assassin's Creed Syndicate. Desde o lançamento dessa parcela em 2015, no entanto, o recurso nunca mais retornou. Embora Assassin's Creed Shadows simplesmente implemente assassinatos duplos, sua aparência vem com uma ressalva bem importante. Especificamente, essa mecânica só pode ser usada por Naue, que é a shinobi feminina definida para ser apresentada em Assassin's Creed Shadows. O segundo protagonista jogável do jogo, Yasuke, é mais um guerreiro samurai e não tem muitas das mecânicas das mesmas habilidades furtivas que a Naue tem em seu kit. Abre aspas. Mestre do seu ambiente, Naue pode se esconder debaixo da água enquanto respira através de um broto de bambu. Achei animal isso aí, cara. Como eu achei louco isso aí. Aproveitar a névoa espessa e a chuva para não ser detectada e usar a visão de águia para avistar inimigos através das paredes antes de dirigir sua katana para casa através da fina barreira de uma... Ah, tá. Beleza. Ela tá falando daquela mecânica que a gente vê também. Ó, isso aqui, mano, isso aqui é total Ghost of Shima, que tem aquelas telas, né, Shoji, onde o inimigo tá do outro lado, aí você vem, finca a espada ali e mata o cara, né. Isso aqui é total Ghost of Shima, eu achei bem legal. Se os seus... Seus sinos shinobi podem ser usados para atrair guardas. A sua kunai, olha que legal. Olha que legal, isso aqui eu não sabia. Seus sinos shinobis podem ser usados para atrair guardas. Olha aí. Então meio que a gente não vai ter o... Eu acho, né, que a gente não vai ter o icônico assovio, né. Quando a gente vê aquele... Aquele botãozinho, né, de chamar atenção, talvez o que ela faça é mexer ali o... Sei lá, mano, o negocinho dela ali para chamar a atenção dos caras. É diferente. Sinos shinobis. Sinos shinobis. Bom. E a sua kunai arremessada para silenciá-los à distância. Maravilhoso. A faca de arremesso. Animal. Igualzinho, né. Ela também tem habilidades de escalada acrobática e parkour que as que não tem. Bem como um gancho de escalada baseado em física. Que ela pode usar para escalar, balançar, lançar-se em alvos desavisados, agarrar e puxar inimigos para fora da vista, para quedas silenciosas e se esconder rapidamente nas vigas de edifício. Dependendo de suas armas, ela pode assassinar inimigos de maneiras únicas e realizar assassinatos duplos. Olha aí. Com a sua lâmina oculta e tanto. Então é o seguinte. Obviamente a gente já sabe que a Naui não vai ter o recurso de duas lâminas ocultas. O que eu morro de saudade na franquia. E não sei porque não voltaram com isso até hoje. Mas ela vai ter uma só, né. E ela vai assassinar os inimigos usando essa lâmina oculta, certo? Numa mão. E tipo, tanto, né. Sei lá. Não sei como é que vai ser isso aí. Mas eu acredito que não vai ser... Ou melhor, eu acredito que vai ser algo como nós vemos em Assassin's Creed Unity. Que o Arnaud, mesmo ele tendo uma única lâmina oculta, ele consegue finalizar duas pessoas de uma vez, né. Ele salta, agarra um aqui, finaliza aqui, rasga o outro ali e tal. Cara, é possível. E até hoje eu não sei porque só tá voltando isso agora. Mesmo com uma lâmina oculta, sempre foi possível assassinatos duplos, né. Então assim, sei lá. Ela pode, na minha opinião, eu acho que vai ser assim, né. Por exemplo, tem um cara lá embaixo, tem dois caras lá embaixo. Na hora que ela pular, eu acho que ela vai, com uma mão, usar a katana. E a outra, ela vai usar a sua lâmina oculta, né, no formato ali, como tanto, tal, pá. E matar os dois assim, sei lá. Não faço ideia. Mas eu tô muito curioso pra ver como isso vai se desenrolar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Por hora, estamos aguardando por mais informações. Mas tô vendo que pouco a pouco a Ubisoft tá lançando aí as migalhas, né, que nós, fãs da franquia, adoramos. E por mais que sejam poucas coisas, é o que vai nos mantendo aí ainda ligados no game, né. Qualquer novidade, obviamente, a gente vai tá trazendo pra vocês. Tem ficado um pouco complicado, né, de ver as notícias em tempo real. Porque eu sempre via isso através do X, né, o antigo Twitter aí. E agora com essa frescura eada toda aí, a gente tá sem o recurso, né. Então, tá difícil. Mas tô procurando fontes e fontes e fontes. E uma hora vai cair no nosso colo, com certeza. Até porque vocês mesmos, né, comentam, falam e trazem a informação. E eu agradeço demais por isso. E é isso, caras. Conforme as coisas forem saindo, a gente vai falando. Qualquer novidade, vocês estarão cientes aqui também. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe a sua opinião. Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. Valeu! E aí Tchau, tchau.